Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo eu vou responder a tag isso ou aquilo. Eu vi essa tag no canal da Ingrid Raggio e achei bem legal, então resolvi fazer. Ela é uma tag bem rapidinha pra eu escolher entre uma coisa e outra e ela é dividida em categorias. A primeira categoria é maquiagem. Se eu prefiro blush ou bronzer? E eu prefiro blush porque eu não sei passar bronzer. Batom ou gloss? Prefiro batom porque eu não gosto daquela sensação de coisa que pegando, sabe? Grudenta. Máscara ou delineador? Com certeza, máscara. Corretivo ou base? Corretivo porque eu não uso base. Sombras coloridas ou neutras? Sombras neutras. Sombras compactas ou soltas? E eu só testei sombra compacta, então compacta. Pincel ou esponja? E eu prefiro esponja porque eu acho que a esponja úmida, ela dá um acabamento mais natural na pele. Então eu prefiro esponja. Próxima categoria, esmaltes, unhas. Você prefere impala, risque ou colorama? Eu gosto bastante das três marcas, mas se for pra escolher uma só, eu prefiro escolher colorama, porque eu acho que tem umas cores mais bonitas e também tem uma durabilidade um pouco melhor do que as outras duas. Unhas compridas ou curtas? Eu não gosto muito de unha curta em mim e nem unha muito comprida, porque acaba me atrapalhando, então uma unha ali no meio termo mais pra comprida do que pra curta. Esmaltes claros ou escuros? Definitivamente esmalte escuro, mas também adoro um esmalte nude. Com ou sem florzinha? Definitivamente sem florzinha. Próxima categoria, corpo. Perfume ou body splash? Eu gosto de perfume pra sair, mas eu prefiro body splash pra ficar dentro de casa, porque eu acho que não sufoca tanto, não fica aquele cheiro muito forte. E a Victoria's Secret tem uns body splash bem gostosos, então é o que eu costumo usar pra ficar em casa. Manteiga ou hidratante? Hidratante. Sabonete em barra ou líquido e sabonete em barra, apesar que pra lavar as mãos eu prefiro sabonete líquido. Cabelo. Cabelos lisos ou enrolados? Eu prefiro cabelo liso. Rabo de cavalo ou coque? Rabo de cavalo porque eu não sei fazer coque. Spray ou gel? Spray fixador sempre. Cabelo comprido ou curto? Eu gosto muito dos dois, mas em mim eu acho que combina mais o cabelão, o cabelo comprido, mas nos outros, toda vez que eu vejo alguém que cortou o cabelo curto, começa a me dar uma vontade de cortar, sabe? Mas já aprendi que não é uma boa ideia, né? Cabelo claro ou escuro? Eu também gosto bastante dos dois. Já tive o cabelo bem mais claro do que ele é hoje em dia, quase loiro, mas eu acho que eu prefiro o cabelo escuro em mim, assim, com algumas mechas, um moreno mais iluminado. Próxima categoria e última, aleatórios, que são várias coisas aleatórias. Chuva ou sol? Sol, né, gente? Pelo amor de Deus, até pra gravar vídeo eu preciso de sol. Verão ou inverno? Como eu sou fiorenta, eu prefiro o verão. Primavera ou outono? Primavera porque é a minha estação do ano favorita, é quente, mas não é tanto, é bonita, dá vontade de viver, sabe? Então, primavera. Chocolate ou baunilha? Chocolate, não gosto muito de baunilha porque me lembra muito leite e como eu sou uma pessoa que não gosta de leite, prefiro chocolate. Brigadeiro ou beijinho? Por mais que eu ame meu brigadeiro, né, que eu faço, eu gosto mais de beijinho. Natal ou ano novo? Ano novo, definitivamente. Peru ou Chester? Nenhum dos dois, né, porque eu não como carne. E quando eu comi a carne, eu também não comia nenhum dos dois. Torta ou bolo? Depende, eu gosto de bolo, mas torta eu acho um pouco mais leve, então talvez eu escolha a torta. Espumante ou champanhe? Nenhum dos dois, mas se for escolher, eu prefiro champanhe, que é um pouquinho mais doce. Café ou chocolate quente? Chocolate quente. Refri ou suco? Não tomo refrigerante, então prefiro o suco. Água com ou sem gás? Prefiro água sem gás, por mais que eu também goste bastante de tomar água com gás, daquelas que tem saborzinho, mas ainda prefiro água sem gás. Limão ou laranja? Depende, se for um suco eu prefiro laranja, se for um bolo eu prefiro limão, mas também gosto de laranja. Então, os dois. Tinto ou branco? No quesito vinho, eu prefiro vinho branco porque também é mais leve. Vitamina ou milkshake? Prefiro vitamina. Dormir ou comer? Duas coisas que eu amo, mas eu acho que eu prefiro dormir, porque dormir é maravilhoso. Tudo bem que comer também é maravilhoso, né? Mas, eu escolho dormir. Almoçar ou jantar? Jantar, definitivamente, não sou muito fã de almoço, mas sempre almoço. Sozinho ou acompanhado? Eu acho que depende, se for uma pessoa chata eu prefiro comer sozinha. Mas, se for uma companhia legal, assim, acompanhada é sempre bacana. Sofisticado ou simples? Eu acho que também depende da ocasião. Se for uma comemoração, algo um pouco mais sofisticado, mas nada muito cheio de frescura. Agora, se for no dia a dia, algo mais simples mesmo, tipo arroz, feijão e ovo. Maravilhoso, nem precisa de mais nada. Entrada ou sobremesa? E essa me pegou, porque eu gosto bastante de entrada, mas toda vez que eu como entrada, eu tenho um problema pra comer o resto da comida, né? Comer o prato principal. E eu sempre quero um docinho depois que eu como. Então, eu vou escolher sobremesa. Por mais que eu quase nunca aguente comer sobremesa nos restaurantes. Então, eu vou acabar escolhendo sobremesa mesmo assim. Doce ou salgado? E essa é uma dúvida pra mim, porque toda vez que me perguntam, você prefere doce ou salgado? Eu respondo agridoce, que é o melhor dos dois mundos, né? Eu não preciso escolher. O agridoce já é doce e salgado, né? Como o próprio nome diz. Então, eu acho que eu prefiro doce. Talvez. Eu acho que eu prefiro ficar com agridoce mesmo. Verduras ou legumes? Legumes. Livros ou filmes? Filmes. Manhã ou noite? Noite. Não sou uma pessoa muito da manhã. Praia ou cachoeira? Eu nunca entrei numa cachoeira, já fui, mas nunca cheguei a entrar. Mas ainda assim, prefiro praia. Acho um pouco mais calmo. E a última pergunta. Açaí ou sorvete? Eu sou uma pessoa que eu amo muito sorvete. E não gosto nada de açaí. Então, definitivamente, a minha resposta é sorvete. E aí, o que vocês acharam dessa tag? Vocês responderam ela junto comigo? Porque quando eu assisti o vídeo da Ingrid, eu fiquei respondendo junto com ela. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E também, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quinta. Me seguir também nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau!